E aí galera, tudo bem? Eu sou o Jão. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou fazer triggers visuais pra você. O que são triggers visuais? São gatilhos visuais com luz. Vou usar as minhas mãos. A luz da ring light tá piscando. Enfim, eu vou deixar ela desligada e eu vou usar a lanterna, esse negocinho, isso aqui e o diamante. Que fica um efeito bem legal. Espero que você goste. Por favor, assista o vídeo até o final e deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever. Metália do meu público que me assiste não é inscrito, então por favor, confira sua inscrição. Relaxe e aproveite o vídeo. Agora eu vou desligar. Desligar. Essa luz que vocês estão vendo, é do copo de atalho. Desligar. 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 Ela gira sozinha Mãe Olhe pras luzes Olhe pras luzes L Auso Olhe pras luzes Fica um efeito tão legal, mas o celular não pega. Tchau, 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 tchau. Agora prepara o olho, porque essa luz é forte. Eu vou pedir para que você não olhe para ela, ok? Ó, ela é bem forte. Vou pedir para você olhar para a minha mão, igual eu faço nos vídeos de nervos cranianos, para você olhar para a minha mão, não para ela, ok? Então, olha aqui. Isso. Agora olhe para o meu rosto. Olhe para o meio da tela, para o meio, para o meio, para o meio. Para o meio da tela e deixe a luz cansar o seu olho. Agora acompanhe a luz. Isso. Isso. Para o vídeo de Halloween, eu vou contar a história de terror assim, eu acho. O que vocês acham? Não olhe para o meio da tela e não olhe para a luz, tá? Não olhe para os lados. Olhe para o meio da tela, para o meio da tela. Para o canto da tela, para o canto da tela Isso Vamos ver Se como A nossa velhinha Fica melhor Olha A velhinha, você pode olhar Ela é mais fraca A velhinha Ela é mais fraca 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 Beijo E até o próximo vídeo Ela é mais fraca Eu, ela é mais fraca Ela é mais fraca A velhinha Ela é fraca Ela é fraca Ela é fraca E aí